Vai chegando o Anderson Aquino também, o Rafinha, ainda o Tcheco, driblou mais um, dentro da área, pode bater, fez o toque pro meio, chegou o Rafinha, olha o Bill! Gol! O Bill! Que pode acreditar metade desse gol pra jogada do Tcheco, o torcedor aplaude, o paizão mais feliz neste domingo, a jogada pro meio, os jogadores ficaram reclamando da posição do Bill, tinha o Toroli dentro da área, aos 32, Bill! Foi melhor sobre o Renan Ribeiro, sai na frente o Coritiba, Dida! É, a jogada do Tcheco foi perfeita, né? Agora a gente ficou muito na dúvida ali, porque o Bill saiu da posição de impedimento e acabou fazendo a dor. Rafinha, dentro da área, vai, se livrando da marcação, foi pro chão, até o Ayrnalt! Passou, abre o fila no meio de dois, o Rafinha foi tocado por baixo! Sem dúvida nenhuma, Leandro Voadem, aí de outro ângulo, veja, foi no pé de apoio o Toró, e é o próprio Rafinha! Ele quem vai pra cobrança! Renan Ribeiro no centro do gol, apita Leandro Voadem! Rafinha, perna direita, bate, olha o rebote! Gol! Rafinha! Bateu duas vezes, chutou duas vezes pra valer, um gol, Renan Ribeiro! Fez a defesa, Rafinha foi comemorar com o torcedor de pênalti! Amplia o rebote do pênalti! Foi no canto o Renan Ribeiro, mas aí não dava pra defesa chegar, o Rafinha ainda deu uma olhada pra trás, e não deu pro Renan voltar! Tocou de esquerda, o Coritiba amplia no Couto Pereira, 2-0 para o Atlético! É, a verdade é que ele bateu mal o pênalti, né? Só que é claro, daí deu sorte que a bola voltou sozinho pra ele, e aí ficou fácil! Busca espaço pro Leonardo, foi pro chão, e o pênalti! O Rever deu um bico na bola, o Renan Ribeiro protesta, todo o time do Atlético vai pra cima do Voadem! Vamos rever! O Leonardo recebe, faz a proteção da bola, e houve o choque de ele! Ah, foi pênalti, agora é brincadeira, né? A defesa do Atlético Mineiro, estão brincando, né? É o Leonardo, camisa 18, ele quem vai pra cobrança! Já pitou o Leandro Voadem, Leonardo, perna à direita, bateu! Gol! Leonardo! Cobrando o pênalti! Amplia para o Coritiba, para a festa do torcedor Coxa Branca! 3 para o Coritiba, 0 para o Atlético! Dessa vez, o Renan Ribeiro, não conseguiu acertar o Canto Dino! Ah, bateu bem o Leonardo! Depois de uma briga intensa ali com o Marcos Aurélio, pra ver quem ia bater o pênalti, ele conseguiu e bateu muito bem o pênalti! 3 a 0, merecido, o time do Coritiba foi superior, principalmente no segundo tempo, e o Atlético Mineiro demonstra que realmente precisa mudar muita coisa aí pra melhorar no campeonato! Tchau!